Quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2016. Saí de Vitória do Espírito Santo, era às 11 horas da manhã. Agora são meio-dia e meia. Estou pousando no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Tenho exatamente oito anos que não ponho o pé na capital. Sempre eu visito somente as pequenas cidades no estado de São Paulo, mas na capital eu tenho um bom tempo. Venho para São Paulo com alguns motivos. Profissionais e também para encontrar o querido Thiago, que vai cortar o meu cabelo, isso mesmo. E é isso que nós vamos mostrar no vídeo de hoje. Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da sua Joaninha. Oi, gente. Acabei de chegar em São Paulo. Estamos onde mesmo, Thiago? No Shopping Murumbi, no Shades Studio. Lembra desse gatinho aqui que eu coloquei a minha mão ceia na ponta dele? Pois é, é isso mesmo. Gente, depois disso eu estava conversando com o Thiago, ele me convenceu a vir até aqui. A gente conta para elas agora ou vai mostrar o final? Acho que a gente vai mostrar ao final, né? A gente vai fazer um diferencial. É um diferencial nesse cabelo que é maravilhoso. Olha, gente, o cabelo dela é maravilhoso. E a gente vai fazer algo diferente que vocês vão mostrar. Vai ficar super bacana. Então tá, vou mostrar todinho para vocês. Obrigado. A raiz do meu cabelo estava muito branco. Daí a gente retocou da mesma cor que eu pinto sempre. Preto mesmo. A raiz do meu cabelo estava muito branco. Cortar os cabelos não é uma decisão muito fácil. Eu sempre penso e repenso. E muitas vezes eu decido somente tirar as pontinhas. Mas como eu conheci o Thiago já tem mais ou menos um mês. E desde o início ele vem falando em cortar a franja. E repicar um pouco a frente para modelar mais o meu rosto. E é essa a ideia inicial. E sem medo de ser feliz, ele vem cortando inteiro. Gente, eu confesso para vocês que me deu muito medo. Eu estava insegura o tempo todo. Não é fácil dar a cabeça para alguém que você não conhece direito. Para cortar o seu cabelo. E ele super confiante. Meteu a tesoura mesmo sem dó. E foi que foi. Gente, olha. Eu tremi o tempo todo nesse corte. Claro que nós conversamos muito. Ele me passou a segurança. Mas sabe, dá um medo. Mas sabe, dá um medo. E o pior de tudo é que ele não parava de cortar, gente. Ele repicou o meu cabelo inteiro e depois do corte é sem segredo. O negócio agora é secar e fazer uma escova. Gente, eu estou muito ansiosa para ver como ficou esse cabelo. Legenda Adriana Zanotto E esse foi o resultado final. Eu não sei se eu gostei 100% ou se eu gostei mais ou menos, mas de uma coisa eu tenho certeza. Esse corte me deixou mais jovial, sabe? Muito mais leve no rosto. E você, o que você achou? Curtiu também? Gente, o segredo de agora em diante é manter essa franja arrumadinha. Então, eu nunca mais vou poder sair de casa com o cabelo todo bagunçado. Eu vou ter que arrumar pelo menos essa franja. Mas ficou bacana, não ficou? Gente, olha, amanhã cedo eu estou chegando em João Pessoa. Se você mora aí na cidade ou nas redondezas, nesse lindo estado da Paraíba, vem me encontrar. Eu estou querendo programar um encontrinho com você. E olha, não esqueça de clicar em gostei no vídeo de hoje. Os seus comentários aqui são mais do que bem-vindos. Se você está me assistindo pela primeira vez, o meu nome é Joana Maria. Seja muito bem-vindo aqui. Eu tenho vídeo aqui todas as segunda, quarta e sexta-feira. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau!